CD's autorizados, a potência é aqui! Eu não sei falar inglês, sou português e ruim pra danar Conheci uma americana que deu uma grana só pra me ajudar No quartinho, no sul da casa, e toda noite ela tava lá Ela diz, fuck mobs, fuck mobs, é louco amor Ela diz, fuck mobs, fuck mobs, é louco amor Aô, Paulo Sonja, de Minas Gerais, aquele abraço! CD's autorizados, a potência é aqui! Tô morando em Nova York, eu deixei o norte e vim trabalhar Mas não sei falar inglês, sou português e ruim pra danar Conheci uma americana que deu uma grana só pra me ajudar No quartinho, no sul da casa, e toda noite ela tava lá Ela diz, fuck mobs, fuck mobs, é louco amor Ela diz, fuck mobs, fuck mobs, é louco amor Ela diz, fuck mobs, fuck mobs, é louco amor Ela diz, fuck mobs, fuck mobs, é louco amor Véu Costa Telefones para shows 719-9372-0541 CIDs autorizados A potência é aqui Espelho, espelho meu Me diz por que eu tô chorando Por alguém que não vale nada Eu amava e tava me enganando Ela não valorizou O nosso relacionamento Me iludiu, me feriu Comentiu todo esse tempo Ela não me amou Nunca teve sentimento Me amava, não trai Como ela perdi meu tempo Ela não me amou Nunca teve sentimento Me amava, não trai Terminava o livramento CIDs autorizados A potência é aqui Espelho, espelho meu Me diz por que eu tô chorando Por alguém que não vale nada Eu amava, não trai Eu amava e tava me enganando Ela não me amou Ela não me amou Nunca teve sentimento Me iludiu, me amava, não trai Terminava o livramento Tempo Música 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 Melio Costa Telefones para shows 719-9266-8741 Fala com a Fires Produções CDs autorizados, a potência é aqui Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão eu bebo de novo O Neme webre o poru, o falso amor e me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Totalmente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor da sua vida, dos braços e outro Seria um ébrio a mais no mundo a vagar Já mais pensaria em me condenar Estaria assim como eu, quase louco CDs autorizados, a potência é aqui Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão eu bebo de novo O Neme webre o poru, o falso amor e me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Totalmente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor da sua vida, dos braços e outro Seria um ébrio a mais no mundo a vagar Já mais pensaria em me condenar Estaria assim como eu, quase louco Se aquele que me condena tivesse agora O amor da sua vida, dos braços e outro Seria um ébrio a mais no mundo a vagar Já mais pensaria em me condenar Estaria assim como eu, quase louco Toda vez que cabra a cara corre pros meus braços Sempre que ficar sem rumo vem parar em mim Tô cansado desse jogo, tô caindo fora O tempo é ouro e eu não tenho tanto tempo assim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra te consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra te consolar Cansei de bater cabeça com os seus problemas Toda vez que um dos seus chamas se chega ao fim Quando você volta eu peço que vai ser pra sempre Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra te consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra te consolar CIDES AUTORIZADOS A POTENCIA É AQUI CIDES AUTORIZADOS 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 Hélio Costa, um forte abraço a Pires Produções Só tinha ver a hora que ela vem falar batela Eu tava bem de boa bebendo a minha xalaguela Mas quando vem comigo parece que o trem atento Do nada que aparece Lady Anne, misereta Oh Lady Anne, faz isso não Vejando o outro na minha frente pra acabar Lady, cadê a consideração? Você prometeu que ia esperar eu superar Eu tenho aquela paquiada, eu tenho aquela paquiada Agora eu tô sofrendo igual a sorro de rodoviária Eu tenho aquela paquiada, eu tenho aquela paquiada Lady Anne, sua ingrata, larga a boca desse cara Vejando aquela paquiada, eu tenho aquela paquiada Agora eu tô sofrendo igual a sorro de rodoviária Eu tenho aquela paquiada, eu tenho aquela paquiada Lady Anne, sua ingrata, larga a boca desse cara Oh Lady Anne, faz isso não Vejando o outro na minha frente pra acabar Lady, cadê a consideração? Você prometeu que ia esperar eu superar Eu tenho aquela paquiada, eu tenho aquela paquiada Agora eu tô sofrendo igual a sorro de rodoviária Eu tenho aquela paquiada, eu tenho aquela paquiada Lady Anne, sua ingrata, larga a boca desse cara Eu tenho aquela paquiada, eu tenho aquela paquiada Agora eu tô sofrendo igual a sorro de rodoviária Eu tenho aquela paquiada, eu tenho aquela paquiada Lady Anne, sua ingrata, larga a boca desse cara Eu vou pra ter você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Fiquei sorrir pra não chorar de dor Pra quem me vê, sabendo o certo e cometendo erros Que o nosso amor quebrou não tem conserto Já me cansei do jogo seu, mas se dá entre ele e eu Você com o outro, fazendo amor e um pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos, saber que um outro também já tomou Amar sabendo que ele te amou Amou assim melhor jogar no lixo Você diz que eu sou seu homem Que é só minha e demais ninguém Mas está na cara com certeza fala pra ele também Com a chubara, se enfrente o espelho Em pensamento, acabo tudo Mas quando me abraça, toda raiva passa Então fica o mundo Você com o outro, fazendo amor e um pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos, saber que um outro também já tomou Amar sabendo que ele te amou Amou assim melhor jogar no lixo Você diz que eu sou seu homem Que é só minha e demais ninguém Mas está na cara com certeza fala pra ele também Com a chubara, se enfrente o espelho Com a chubara, se enfrente o espelho Em pensamento, acabo tudo Mas quando me abraça, toda raiva passa Então fica o mundo Você diz que eu sou seu homem Que é só minha e demais ninguém Mas está na cara com certeza fala pra ele também Com a chubara, se enfrente o espelho Em pensamento, acabo tudo Mas quando me abraça, toda raiva passa Então fica o mundo Mais um dia deprimido De sofrimento e solidão Pagando pelas ruas Procurando solução Sem saber qual o motivo Por que razão você me deixou Ela sem muito entender Aliviou a minha dor Foram quase cinco anos Economia pra casa E no bato da cerimônia Você me pede pra voltar Eu te amava mais que tudo Nunca neguei o meu amor E após a reconciliação E veio a minha dor E veio a traição Jamais 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 posso entender Por que motivou Que razão Você surgiu pra me fazer Sofrer Foram quase cinco anos De economia De economia pra casa Eu não queria Eu não queria Eu não queria Me amar Que motivou Que razão Você surgiu pra me fazer Sofrer Ela é o qual a nossa Não sou galã de loupe É lá das oito Mas eu ando Arruadinho e cheiroso A barriguinha não tá Cem por cento ok Mas minha bebida preferida Nunca foi o ei Essa vez é gelada E eu sei que você gosta De bônus não tem Um vez louco na minha cola É bonito demais Pra te dar trabalho Nem fez demais Pra te passar vergonha Tô na média Tô numa média boa Nem rico demais Pra andar de arte Nem liço de Mastra Marca boa Tô na média Tô numa média boa Nem bonito demais Pra te dar trabalho Nem fez demais Pra te passo vergonha Tô na média Tô numa média boa Nem rico demais Pra andar de arte Nem liço de Mastra Marca boa Eu tô na média Tô numa média boa Não é nem achando Mas nota 7 Passa tranquilo de amor Não sei galã de novo, é o lado das oito Mas eu ando arrumadinho e cheiroso A barriguinha não tá cem por cento ok Mas minha bebida preferida nunca foi o ei Essa vez é gelada e eu sei que você gosta De bônus não tenho vez pouco na minha cola Ser bonito demais pra te dar trabalho Nem sei demais pra te passar vergonha Tô na média, tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem lixo demais pra remar de canoa Eu tô na média, tô numa média boa Ser bonito demais pra te dar trabalho Nem sei demais pra te passar vergonha Tô na média, tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem lixo demais pra remar de canoa Eu tô na média, tô numa média boa Não é me achando, mas volta a sete e passa tranquilo de ano O meu casamento era tão lindo, parecia cena de novela Dá beijinho pra lá, meu denguinho pra cá, com só o Xambego entre eu e ela O tempo passou, o Xambego acabou, foi aí que ela foi embora Achando que fui eu que perdi, a mim decidi, quem perdeu que chore Ela foi embora e quem perdeu que chore, hoje eu tô feliz e quem perdeu que chore Gostou do na balada e quem perdeu que chore, curtindo com a mulherada e quem perdeu que chore Ela foi embora e quem perdeu que chore, hoje eu tô feliz e quem perdeu que chore Gostou do na balada e quem perdeu que chore, curtindo com a mulherada e quem perdeu que chore O meu casamento era tão lindo Parecia cena de novela Um beijinho pra lá, um beijinho pra cá Com só o chamego e eu e ela O trevo passou, o chamego acabou Foi aí que ela foi embora Achando que fui eu que perdi Pra mim decidir, quem perdeu, quem chore Ela foi embora e quem perdeu, quem chore Hoje eu tô feliz e quem perdeu, quem chore Tô solto na balada e quem perdeu, quem chore Curtindo com a mulherada e quem perdeu, quem chore Ela foi embora e quem perdeu, quem chore Hoje eu tô feliz e quem perdeu, quem chore Tô solto na balada e quem perdeu, quem chore Curtindo com a mulherada e quem perdeu, quem chore Ela foi embora e quem perdeu, quem chore Hoje eu tô feliz e quem perdeu, quem chore Tô solto na balada e quem perdeu, quem chore Curtindo com a mulherada e quem perdeu, quem chore Ela foi embora e que perdeu o que chore Hoje eu tô feliz e que perdeu o que chore Conforto na balada e que perdeu o que chore Curtindo tua mulherada e que perdeu o que chore Eu gosto da traição O beijo não é mais o mesmo O amor não é do mesmo jeito A desconfiança paga tudo A gente construiu Eu gosto da traição Esquece tudo o que é perfeito Cada um vive do seu jeito Essa é a última vez que me fez chorar É nós deixarmos tudo como está Quando um não quer não adianta dois brigar Eu sei seu jeito sempre Assim Assim Também sei que nunca vai mudar por mim Será minha vida de uma vez E hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que me ver assim Se desse jeito é ruim pra mim Será minha vida de uma vez E hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que me ver assim Se desse jeito é ruim pra mim É melhor deixarmos tudo como está Tudo como está Quando um não quer não adianta dois brigar Eu sei seu jeito sempre Eu sei seu jeito sempre Eu sei seu jeito sempre Sem vida de uma vez Vida de uma vez E hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que me ver assim Se desse jeito é ruim pra mim Pra mim Velho Costa, mandando forte abraço, a Nilma Paredão Longe de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Com ouro igual ao meu e a boca sua Não te trocaria, porrada nessa vida Eu não te trocaria, porrada Mandando forte abraço, a Nilma Paredão Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Com ouro igual ao meu e a boca sua Não te trocaria, porrada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Com ouro igual ao meu e a outra uma filha sua Com ouro igual ao meu e a boca sua Não te trocaria, porrada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Se eu conhecesse a palma da minha mão O tanto que eu te conheço Deve tá deitada com a TV ligada Olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora abre a nossa conversa Eu também tô nessa E quem vai tomar A decisão de começar a digitar Passe enganando Passe enganando o coração Mas você não me engana Tava olhando o travesseiro Mas era pra tava olhando a minha cama Deixa de calor Você tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que você tá bem se tava ouvindo o helo? Oh, 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 deixa de cá Tá se enganando, enganando o coração Mas você não me engana Tava olhando o travesseiro Mas era pra tava olhando a minha cama Deixa de enganar Você tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê tá bem se tá ouvindo ele? Deixa de enganar Você tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê tá bem se tá ouvindo ele? Oh 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 Quase concluído o plano de uma separação É o que eu achava antes de perguntar pro coração Fazer o destino te trazer de volta pro mesmo lugar O começo da gente E junto com ele veio uma surpresa Mas que arrebentou com a minha mente Com eu, feliz que fazer sorrir De um jeito que eu nunca fiz Sim, baby Olha uma olhada na minha mesa Garçom acha que é cerveja Mas o choro que existe tem cair De mim Bebi Para vai adiantar Dá pra ver o seu olhar E você tá feliz sem mim De mim Até o destino te trazer de volta pro mesmo lugar O começo da gente E junto com ele veio uma surpresa Mas que arrebentou com a minha mente Com eu, feliz que fazer sorrir De um jeito que eu nunca fiz De mim 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 Pode chamar de acidente Pode esmalar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só certo Você fala mal Que é sem de ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por cator Eu sem de ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu não posso abraço A dez eventos E já de Minas Gerais Você fala mal Mas depois eu me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga o meu contato Da sua lista Mas sua saudade Saber lhe de cor Que sou meu O que sua boca fala E o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por cator Que é sem de ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por cator Eu sem de ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por cator Eu sem de ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou A raiva que cê quer por cator Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa é a composição do nosso parceiro, Vilmar Ferreira, divulgações, um potência do Top Pacin. Os moleques chegando aí. Esse sim faz a festa. Não pense que foi tão fácil, que foi tão simples assim Despedir da minha família e morar em só cantinho Despedir da minha família e morar em só cantinho Tá gravado na memória, não isso é suja, mas Eu fui buscar melhor dentro de Minas Gerais Eu fui buscar melhor dentro de Minas Gerais Antes que eu trabalhei, mas não foi tão simples assim Agora eu tô de volta da minha família e morar em só cantinho Agora eu tô de volta da minha família e morar em só cantinho Meu caminho e morar em só cantinho Pensa na lavada de swing, que bom hein Aumenta o som aí Simbora Oh Fabiana No meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Igual estou com você Oh Fabiana Volta pra mim Por que está agindo assim? Corró Sustenido Te quero na pegada E essa é do Vilmar Ferreira O portista do Tocantins Não pense que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedir de minha família E embora de Tocantins Despedir de minha família E embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida E você se mudou da minha vida E você se mudou da minha família em Tocantins E você se mudou da minha família em Tocantins Desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Alô, Lação Forrozeira Forrozão Nenício Dias Repertório de pegada Por aqui o velho Itamon Grande composição Meu grande parceiro Nilmar Ferreira O potência do Tocantins Gravando aqui no estúdio Maikil Top E me deixou A roção pra mim Forrozão Nenício Dias Repertório de pegada O velho Itamon Eu penso que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedi de minha família Embora do Tocantins Despedi de minha família Embora do Tocantins Estão gravando na memória Não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família Em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família Em Tocantins Pra minha família Em Tocantins Alô meu padrão Alô meu padrão Alô Vilmar Ferreira É o potência do Tocantins Esse é o meu divulgador moral Chama na bota A galera dos paredão A galera dos paredão Alô Vilmar Ferreira Bota pra correr A galera da ideia A arena tava lotada Sobretudo a mulherada Era tudo que envolvia Chama na bota A gente olha Tem lourinha e ruivinha, morena pra namorar Balançando o rabetão, o vaqueiro tá animado No meio da multidão, gritando com a mulher O mexe, 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 mexe o rabetão O mexe, mexe, vai quebrando até o chão O mexe, 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 mexe o rabetão O mexe, mexe, vai descendo até o chão Eita, essa galera marca do meu tocantins Galera de Minas Gerais A todas as maquiramas Chama na bota